Bate o sino pequenino Juntos eu e ela Vamos à capela felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração É o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Feliz Natal Vai começar um milho no ar Festa com a linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas no céu, a cintilar Flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um milho no ar Festa com a linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Pobrezinho 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 Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Vem que está chegando o Natal Noite feliz Noite feliz Jesus, o Salvador De Jesus salvador Noite infeliz Noite infeliz Ó Jesus Deus da luz Quão afável é teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Amém 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 É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser. É Natal, é Natal, num momento qualquer. Olhem de longe, sempre que espera por ti. É Natal, é Natal, se houver amor. Se houver amor, se houver amor em ti. Ano, mãe, numa noite de cantar. Ao mundo que é um criador, când așa eu prenu-o chamar. Com amor, consigo vou caminhar, rachar os céus e descobrir que estás em todo lugar. Porque é Natal, só os céus a tocar. Porque é Natal, todo o céu irá cantigar. Para ti, em dezembro, nasci a Jesus. Lá no céu, em honra de ti, Senhor, surgiu o brilho divinal, para louvar o teu amor. Uma voz, cheio de Jerusalém. Se ouve algo para dizer, já desceu o nosso mar. Porque é Natal, só os céus a tocar. Porque é Natal, todo o céu irá cantigar. Para ti, em dezembro, nasci a Jesus. Porque é Natal, todo o céu irá cantigar. Porque é Natal, só os céus a tocar. Porque é Natal, todo o céu irá cantigar. Porque é Natal, todo o céu irá cantigar. Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Venido Jesus Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Venido Jesus Brincol, brincol, brincol Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Brincol, brincol, brincol O Papai Noel chegou Também trazendo presente Para vovó e vovô Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Venido Jesus Natal, Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Venido Jesus Anoiteceu Os filhos chameu A gente ficou Feliz Apesar Papai Noel Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim Felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiteceu Os filhos chameu A gente ficou Feliz Apesar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiteceu O seu chameu A gente ficou Feliz Apesar Papai Noel Papai Noel Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Pra você me dar Pra você me dar Pra você me dar Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal No ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro santo Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então bom Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal É Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem É Natal 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 E o que você fez É Natal E o que você fez É Natal É Natal E o que você fez É Natal É Natal É Natal Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pula e salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Culei salta sem parar Em Natal, em Natal Vamos todos brincar Em Natal, em Natal Culei salta sem parar Somos as vidas, vidas multicores Somos os piqueiros, somos os amores Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Mas que tristeza, em cima da mesa Com emboladas no chão Temos um piqueiro, como um piqueiro 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 Como serpentes temos de ficar Entre lançadas a serpentear Como fazê-los sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão? Não! Como fazê-los sem ter o pinheiro Temos de ficar no chão? Não! Temos o pinheiro com um pincel, oi Temos de ficar no ar no meio ao chão Pois outra maneira, nós de cantando beira As uma voadas no chão Temos o pinheiro com um pincel, oi Temos de ficar no ar no meio ao chão Pois outra maneira, nós de cantando beira O que é isso? Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vem em pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela guia, ilumina Jesus Brilha no céu com reflete de luz Hoje uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vem em pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela guia, ilumina Jesus Brilha no céu com reflete de luz Já os resmados caminham Nos filhos da estrela traçou Em direção ao menino A estrela iluminou Que iluminou Hoje uma estrela que brilha sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vem em pastores e magos a durar Vem em pastores e magos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela guia, ilumina Jesus Brilha no céu com reflete de luz Já os resmados caminham Nos filhos da estrela traçou Em direção ao menino Estrela iluminou Olha lá, olha lá, olha lá Coitados dos corações Que por diversas razões têm que estar separados E a noite de Natal não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que atender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm pais Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver Não deve haver maior dor Sem mim Mas a vida quis assim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passarmos juntos amor Passarmos juntos amor A noite da consulada A noite da consulada Passarmos juntos amor A noite da consulada Nós temos tudo por fazer Provas de mel Já caem do céu Não temos tempo a perder Amanhã é Natal E nós Nós temos tudo por fazer O fim é ideal Vamos ter de encontrar Para não enfeitarmos então Nem pequeno nem grande Tem que ser elegante Para fazermos um figurão Provas de mel Já caem do céu Não temos tempo a perder Amanhã é Natal E nós Nós temos tudo por fazer Tintom, Tintom Fernandão Moços e os filhos Pelo amor Tintom, Tintom Vem a Natal Não me posso A dançar Tintom, Tintom Tintom, Tintom Tintom, Tintom Tintom Provas de mel Já caem do céu Não temos tempo a perder Amanhã é Natal E nós Ata a pau Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Nós temos tudo por fazer Tintom, Tintom Tintom, Tintom São as rodas de cristal Se o milhão Chegarão Leve-nos ao chão E trás Se dormir Não há E de vidas Que diz Que situação Que assim E os mais Dormir O sei Que se lhe Não são Tintom O milhão 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 É a nossa decisão Pim-pom Pim-pim-pom São as rodas de cristal Se o milhão É de segurar Temos o chão E trás Pim-pom Pim-pim-pom São as rodas de cristal Se o milhão É de segurar Temos o chão E trás Eu não sigo Para jogar Para dormir O estudo de voz Mas só tem Espiritado O milhão O milhão O milhão O milhão O milhão O milhão É a nossa decisão Pim-pom Pim-pim-pom São as rodas de cristal Se o milhão Chegará Temos o chão E trás Pim-pom Pim-pim-pom São as rodas de cristal Se o milhão Se o milhão Chegará Temos o chão Em trás Se o milhão Apedurar Onde vou ficar então Uma coisa quer frisar Eu não vou ficar no chão O milhão O milhão O milhão O milhão É a nossa decisão Pim-pom Pim-pim-pom São as rodas de cristal Se o milhão Se o milhão Segurar Temos o chão E trás Pim-pom Pim-pim-pom São as rodas de cristal Se o milhão Segurar Temos o chão Temos o chão Temos o chão E trás Veja a luz do Senhor Que brilha Bem no meio Das trevas Brilha Jesus Cristo É a luz desse mundo Luz Acorda de um sol No profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha Jesus Brilha a morte Nos todos sentem Brilha a luz Deus a chão Amém Forte na luz Nós o mãos Somos sempre Brilha a luz Veja a chão Amém Eis meu chego Teu trono incrível Mais finito É o intangível Com teu sangue Precioso Eu ouso entrar Minhas sombras Minhas sombras Dá uma bendicita Brilha em mim Brilha em mim Brilha Jesus Brilha a morte Nos todos sentem Brilha Jesus Veja a chão Amém Música Tchau. 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 Tu pensas que a vida vai mudar no Natal, no Natal, e julgas que nada será igual no Natal, no Natal. Tens o presépio junto da chaminé, com Jesus, Maria e José. Mas o teu coração não tem amor, o Natal não tem valor. Os sinos tocam e há estrelas de luz No Natal, no Natal Estas as pequenas, seu Jesus No Natal, no Natal Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer E a alegria só existe quando olhas em redor E num coração vazio o Natal não tem valor Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar Música Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar O caminho é partilhar 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 Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso mar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Vamos lá, criançada Muita alegria neste Natal Vamos, minha gente Vamos a Belém Vamos ver Maria E Jesus também Já deu meia noite Já chegou Natal Já tocou o sino, lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Feliz Natal Feliz Natal O Feliz Natal Segui Deus me guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal Por um Natal Luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal 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 E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Um Feliz Natal 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 Próspero ano e felicidade Um velho Natal Um velho Natal Que vida se guarde Próspero ano e felicidade Um velho Natal